Eu cansei de ver os mesmos erros em fazendas de gai de cria, fazendas que não sabem suplementar suas vacas, não sabe qual suplemento usar na seca, não sabe qual suplemento usar nas águas, se usa um proteinado na seca, se usa um proteinado nas águas, qual suplemento usar para vacas de cria, qual suplemento usar para primíparas, qual suplemento usar para novilhas, fazendas que não sabem suplementar suas vacas na seca, nas águas. Isso afeta a taxa de fertilidade, afeta a taxa de natalidade, afeta a desmama. Fazendas que não sabem qual suplemento usar, não sabem escolher o suplemento de forma adequada, usam o suplemento de maneira aleatória, não fornecendo um suplemento adequado para cada categoria. Fazendas que não sabem suplementar suas vacas, qual sal mineral usar nas águas, qual suplemento usar na seca, usar um sal linha branca, usar uma linha proteinado, quando usar um proteinado, quando usar uma linha branca. Então, vendo esses erros, vendo essa dificuldade que o produtor tem em escolher o suplemento ideal, eu criei a mentoria de gado de cria para ajudar o produtor rural a ganhar dinheiro com gado de cria, a aumentar sua produção de bezerros, a produzir bezerros mais pesados, aumentar a taxa de fertilidade, a taxa de prenhês, a taxa de natalidade, aumentar a fertilidade da vacada. Por isso que eu criei a mentoria de gado de cria, uma mentoria completa de gado de cria que vai te ensinar passo a passo como aumentar a produção de bezerro desmamado, como produzir bezerros mais pesados, como produzir mais bezerros, como aumentar a fertilidade das vacas. Uma mentoria completa que vai te ensinar passo a passo como suplementar suas vacas na seca, nas águas, qual suplemento escolher, qual suplemento usar nas águas, qual suplemento usar na seca, qual o formato de suplementação ideal para primíparas, como suplementar novilhas, como fazer precocinhas. Uma mentoria completa de gado de cria que vai te ensinar passo a passo como ganhar dinheiro com gado de cria. Se você quiser participar dessa mentoria de gado de cria, nós temos um link, um grupo de WhatsApp, um grupo de pré-inscrição na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Clica nesse link, entra para o grupo de pré-inscrição que lá você vai saber como é que você vai adquirir essa mentoria com 50% de desconto para os 100 primeiros inscritos. A mentoria com acesso vitalício. Ok? Um abraço, aguardo você lá na mentoria de gado de cria.